E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Não sei se o ângulo da câmera vai ficar bom, tomara que fique Estou indo pra Curitiba Dar um rolezinho por lá Aniversário da minha avó 90 anos Então bora lá Pode dar o trânsito agora, né, mano? Putz, esse horário é uma bosta Sabadão, achei que ia estar de boa Mas tá tendo umas obras na marginal Aí trava tudo, velho, o resto de São Paulo E é feriado quarta também Então rapaziada, eu vou falar pra vocês aí A galera tá perguntando quanto eu gastei na viagem minha pra Argentina, certo? E eu não tive tempo de falar ainda esse video, de fazer, né? Vou fazer hoje logo Cara, eu gastei ali no total Foi 1.200 dólares O que a gente fez? A gente juntou um caixa só Porque lá tinha uns 4, 5 amigos, né? A gente juntou num caixa só Um caixa só pagava tudo A gente deixou o dinheiro Com um amigo só Chegava no posto, a bacia, todas as mortes e ele pagava Deixa a viagem mais rápida, né? Fica bem mais rápido, cara Fica bem mais eficiente Só que, cara, é uma viagem muito longa Então você tem que ver bem com quem você vai Os caras tem que ser muito brother mesmo Igual vocês viram que meu modo é o problema e etc Às vezes, se você tá com os amigos meio fusão Os caras não esperam, né? Aí você já viu Então você tem que ir com os caras com a firmeza, mano Ixi, meus amigos lá a gente não brigava por nada, mano Olha esse bagulho de dinheiro, assim Muita gente briga, sabe? Fica, ah, fulano gastou mais Ah, fulano gastou isso Gastou aquilo, mano Era um caixa só Todo mundo gastava Por igual ali Tipo, ah, fulano Comprou uma garrafa de cerveja a mais pra ele Foda-se Todo mundo pagava igual, entendeu? Pra não ter aquelas tretinhas bestas Eu tô com outro microfone, rapaziada Vocês não vão escutar os pipocão massa da moto mesmo Esse microfone é mais baixo Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por lá? Acho que não precisa pegar o marginal Não, não Esqueci de colocar o protetor auricular Cara Primeira vez que eu usei aqui dali foi na viagem da Argentina Nunca mais eu fico sem, velho Viagem longa Tá maluco É bom demais, velho Então vamos fazer A gente gastou Estar em 1.200 doleta A 4 reais mais ou menos Coloca aí que foi uns 5 mil reais 4 vai dar 4.800 por aí Mas aí você gasta com revisão da moto Gasta com pneu Então pra falar a verdade Mas me gastou mano Um 6 mil 6.500 por aí Pneu é um par só Pneu vai fácil Um par não, né? Um traseiro Janteiro Você pode ir que o que você tiver Meio usadinho ali Dá pra você ir voltar Mas o traseiro Você tem que meter um pneu duro E você vai E acaba na volta Foram 8.000 km 8.000 e 8.300 8.400 Eu fiz 5.700 Rodando E 2.000 e pouco de carro Infelizmente Cara, será que eu tinha que ter entrado ali atrás? Que farta Ah não, ali na frente tem uma entradinha Aí você chega aqui Você faz outra revisão Assim, trocar óleo Fluido de radiador Limpar bem o radiador Porque ele entope A da minha mesmo Não tá 100% ainda Preciso tirar o radiador e limpar Ela tá esquentando demais Ele já fez Ele já fez uma limpeza Mas mesmo assim É só tirando o radiador Pra ficar bom mesmo Meu amigo já tinha me falado Ele falou Mano Vai fazer uma meio por cima aí Mas Se não tirar o radiador Não fica bom Ou se não tirar a roda dianteira Porque fica muito entupida Ali atrás da roda E com o esguicho Você não consegue tirar a areia lá de dentro Filha da puta Os caras é foda É na faixa da direita E não vai entrar direita Sai lá antes Espera um pouquinho Sai lá antes E não vai entrar Não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é foda que já começa a área de risco já. Quer dizer, todo lugar em Sample é área de risco. Tchau, tchau. Tchau. Bora gastar o pneuzinho novo. Tchau, tchau. 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 E pra não pegar três é só de trânsito, é só de manhã. Sentido pra cá, né? Porque, ó, essa hora é a hora que o pessoal tá voltando, mano. É um trânsito da porra. É, rapaziada. Então, o negócio da viagem lá, mano, eu indico 300% pra você ir, velho. É bom demais, cara. Puta, a melhor viagem que eu já fiz na minha vida até hoje. Você cansa, cansa, você passa frio, passa, você passa tudo. Só que, cara, não tem sensação igual a que é estar lá, tá ligado? Eu tô morrendo de saudade já de fazer uma viagem dessa. O problema é que nós é pobre, tem que trabalhar. Você rica, hein? Já se só ficar viajando, gastando dinheiro do pai, era bom, hein? Aí era top. Aí era top, rapaziada. Bora dar um... Fazer uns 400km. O aniversário da velha, 90 anos. Top demais, velho. Ah, e outra coisa também, rapaziada. Quando forem viajar, assim, meu, compra luva térmica, velho. E de vez em com luva assim, ó, race, vai com umas luvas mais boas, bem largas, assim. Você fica bem à vontade. E, mano, essas race aqui acabam com a mão do cidadão, mano. Dói pra caralho. O neat. aso. Tá. Tchau, tchau. Carinha do Subaru ali tá loucão, hein? Tem que tomar cuidado com esses loucos. Os caras fazem muita cagada. E é muito rápido, né, moto e carro, então eles vão ver. Tchau. 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 Tchau.